Salve galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Anderson Galera, antes de começar o vídeo eu quero pedir desculpa a vocês que eu não tô com o tripé Pra poder tá fazendo esse vídeo, tá? Meu tripé quebrou, é, isso mesmo quebrou Eu vou ter que dar meus pulos pra tá comprando um novo, tá? Então quero pedir desculpa a vocês aí se o vídeo tiver tremido, algo do tipo Mas vou fazer o máximo possível para que ele não fique tremido, tá? Bom pessoal, eu tô aqui pra fazer o unboxing do Galaxy M30, tá? Desculpa pela caixa, tá? É, porque a caixa molhou, mas dá pra fazer o unboxing pra vocês, tá pessoal? Quero mandar um salve pro meu irmão mineiro aí, ele que me passou o Galaxy M30, tá? Então muito obrigado irmãozinho pela sua confiança aí, tá? Por mim e pelo canal, ok? Se tiver zoado de fundo é minha filha que tá ali, ok pessoal? E não vai ser um unboxing normal, um unboxing Nutella Porque eu já abri, eu aprendi lá claro, antes de vocês perguntarem alguma coisa Eu deslacrei ele e já comecei a usar o aparelho Inclusive o aparelho já tá aqui na minha mão, tá? Esse aqui é o Galaxy M30 Que é um aparelho sensacional, que eu tô gostando bastante Então vou virar a câmera aqui e mostrar pra vocês aí as especificações do Galaxy M30, ok? Bom galera, com a câmera virada vocês podem ver que aqui tá o Galaxy M30 E aqui tá a caixa dele, tá? Logo de cara você pode ver pessoal, que ele é tudo tela, como vocês podem estar observando Né? Ele é muito bom a tela dele, tá? Tem um aproveitamento muito sensacional, tá? E as especificações dele tá aqui pessoal Ele tem um display Infinity-U Câmera tripla Bateria de 5000 mAh Processador Octa-Core Tá pessoal, 7904 Tela Super AMOLED Full HD Plus Tela de 6.4 polegadas Câmera tripla traseira de 3 megapixels Mais 5 megapixels E mais 5 megapixels aí Uma é de profundidade, pra você poder fazer o efeito buquê E o outro é pra você poder estar fazendo o efeito ultra-white, tá? Câmera frontal de 16 megapixels Que a câmera frontal realmente é muito bom Tá pessoal? Memória interna de 64GB E 4GB de RAM E é do tipo de DR4X Ok pessoal? E esse aqui é o Galaxy M30 Basicamente o que vem aqui é a chavinha Né? Vem também a... Que é rápido, né pessoal? Eu vou tentar abrir pra vocês É o guia rápido que ninguém lê Então eu não vou nem esforçar muito pra não rasgar mais a caixa Ok? Enfim galera O caixa de lado M30 aqui Esse é o carregador que veio nele Esse é o carregador do M30 Fast Charge de 15 watts, tá? A potência dele é 15 watts Que é uma potência bem da hora aí, tá? E por uma bateria de 5.000 mAh a gente carrega até um pouquinho rápido aí, tá pessoal? O fone de ouvido é o chuveirinho O famoso chuveirinho que eu vou mostrar pra vocês Esse é o fone de chuveirinho, tá pessoal? Eu deixo aqui no meu guarda-roupa mesmo, tá? Tá aqui ó, o fone de chuveirinho Eu deixo aqui do lado do meu fone da AKG, tá? É porque eu deixo assim pessoal Porque eu não gosto que embola, tá? Eu não gosto que embola É... Porque aí não estraga rápido, ok? Então esse é o famoso fone de chuveirinho E bom galera, vou tampar aqui porque mostra os meus M.I. Aqui tem sua câmera tripla Bem bonita, tá? O interessante é que aqui no meio aqui o ciclo Tem tipo uma corzinha Vou mostrar pra vocês Eu acho bem da hora Tem aqui seu sensor de impressão digital Seu flash, não é LED, tá? Ou melhor, não é duplo flash, tá? Que é o amarelo e o branco É somente o branco Aqui tem sua logo da Samsung, tá? Sua logotipo E mais nada Aqui embaixo tem seu fone P2 Mais sua entrada Type-C aqui Seu carregamento Microfone de antirruído Seu alto-falante que não é tão alto Mas que é interessante, tá galera? Aqui tá o M30 Tanto que eu já até coloquei uma película de vidro nele, tá pessoal? E aqui tá o aparelho Como vocês podem estar observando, tá? Então tá aqui, ó O aparelho Lembrando que de fábrica Ele vem com Android Oreo Tanto que eu tava usando o Android Oreo Mas eu atualizei já pro Android 9 Tanto que quando vocês Ligam o aparelho Ele já pede atualização de software, tá? Então pode ficar despreocupado E pra vocês ficarem mais despreocupados Linha M é diferente da linha A Então ele vai parar no Android 11, tá? Então podem ficar despreocupados Ok? Bom pessoal É um aparelho como foi pra você A memória RAM do tipo DDR4X, tá? Esse é bom Comparado ao A30 Que é apenas DDR4, tá pessoal? Vou mostrar pra vocês aqui Memória RAM DDR4X Como vocês podem estar observando Ele tem um Bluetooth 5.0 Que é bem completinho mesmo Esse aparelho da Samsung, tá? Bom pessoal É um aparelho bom, tá? Então tá aqui, ó Tem seu botão power Volume mais, volume menos Tá? Aqui em cima tem seu microfone anti-ruído E lembrando que ele é gaveta tripla, tá? Não é gaveta híbrida aí Isso que é bem interessante E o patch de segurança dele atualmente Que tá gravando esse vídeo É o patch de novembro, tá? Perdão Eu ia falar outubro Mas é o patch de novembro Aí de 2019 E ele tá confirmadíssimo Pra receber o Android 10 Que vai receber em fevereiro, tá pessoal? Pode ficar despreocupado Aí, tá certo? Bom, vai ter os vídeos teste aí Desse aparelho Eu vou trazer pra vocês aí O teste de jogos Como Free Fire Teste de câmera Enfim, como sempre a gente faz aqui No canal, ok? Deixa seu like Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Com todos os amigos Que isso aí vai estar nos ajudando bastante Tá certo? E é isso aí, galera Um grande abraço Valeu!